Hoje ainda é Prime Day, na verdade esse é o segundo vídeo do dia. O primeiro vídeo que eu lancei foram as dicas de materiais ómnibus da marca que estão em pré-venda nesse momento. Lembrando que é uma grande vantagem fazer em pré-venda esses materiais, eu expliquei um pouco mais sobre isso no vídeo que eu fiz com as dicas de materiais. Então se você quiser dar uma olhada nos últimos dois vídeos aqui do canal, são exatamente dicas de coisas para essa promoção. Fique à vontade, ali você vai poder ter uma ideia da Marvel, da DC e também do porquê dessa recomendação de fazer pré-venda. O link do canal para você fazer a sua compra ajudando o canal, caso você curta o meu conteúdo, caso você seja fã aqui do canal, está aqui no primeiro comentário fixado, é muito importante essa força, então deixa essa forcinha porque, cara, eu vou precisar, né? Tamo aí! Vamos começar então aqui, vamos ao que interessa, essas são as últimas horas, esse vídeo está entrando mais no finalzinho do dia, né? Então últimos momentos aí, tipo reta final para o fim do Prime Day com a promoção de importados aí que o pessoal pede bastante, que é o leve 3, pague 2, então vamos digitar aqui DC Omnibus e vamos para as edições que temos no catálogo aqui da Amazon, né? Na verdade tem que vir aqui, ó, super-heróis em HQs, mangás e tal e tal. Agora sim, ele filtrou bonitinho e está aqui os materiais. Mas a Marvel, esse ano, tem feito muito reprint, tem lançado muita coisa. Quanto a DC, embora tenha as edições Omnibus aqui, né? Por exemplo, se a DC lança 10 Omnibus no ano, a Marvel lança 25. Mais ou menos a proporção é essa. Mas enfim, temos vários materiais, ó, até para 2 de janeiro de 2079, meus amigos. É, isso que é pré-venda, hein? Imagina esperar. E tem vários materiais aqui para 2079, né? Então, rapaz, haja paciência, mas está aqui. Enfim, está errado isso aí, né? Óbvio. Começando aqui, então, em 2022, porque são as últimas pré-vendas, já 24 de maio de 2021, 11 meses para essa pré-venda aqui do Phantom Stranger. bacana, né? Também temos já pré-vendas para abril de 2022, com a fase de Golden Age, da Mulher Maravilha. Esse aqui foi um belo acerto da DC, né? Realmente impressionante aí, que eles continuam seguindo essa série. Meio que fico... Eu meio que fico com dó de quem resolveu entrar nessa brincadeira aqui, porque essa coleção é praticamente infinita, né? Mas, enfim, seguindo aqui para as coisas que realmente me interessariam, tenho aqui o Flash do Jones. Vou ter que fechar a porta aqui. Um material super interessante, que é um crossover do Batman e das Tartarugas Ninja. Superman e Batman, Omnibus, material também bem bacana. Silver Age Omnibus, ó. Saímos da Golden Age, com aqui 5 volumes da Mulher Maravilha. Eu cheguei a ter essas edições aqui, mas acabei vendendo para a gente entrar na Era de Prata. E temos também um material, daqui a pouco a gente vai falar. Isso aqui me surpreende sair a Batgirl, tá? A continuação da fase do Scott Snyder. Isso aqui não é surpresa, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais. Eu vou separando aqui esses materiais, porque também tem muita pré-venda da DC Comics, muito material assim. A DC lança em menor proporção, sim. E também os materiais da DC costumam ser mais caros, mas eles lançam geralmente edições bem mais parrudas, né? Então aqui acabou as pré-vendas da DC de materiais Omnibus, né? Tá vendo? Se você vê o vídeo da Marvel, Nossa, tem muita, mas muita coisa mesmo. Mas enfim, nerds, eu fiz essa pré-venda aqui das Tartarugas e do Batman, porque é um crossover dos personagens e também é um crossover da IDW, né? Com o Batman. Então isso aqui deve ser interessante. Eu nem sei se é bom, não li esse material, mas 576 páginas, né? Olha o precinho. Tá caro, né? Espero que isso aqui abaixe aí. Não tenho certeza se eu vou ficar com esse material. Mas enfim, 28 de dezembro de 2021, provavelmente essa aqui só chega no comecinho aí de 2021. 2022, quer dizer. Temos aqui Superman e Batman, Omnibus, volume 2. Essa aqui veio rápido, hein? Realmente veio rápido demais. Tem o volume 1 disponível? Vamos ver aqui. Mas essa também é pra dezembro e tem mais de 1.200 páginas. Vamos ver aqui. Tem ainda disponível esse material. Cara, eu tinha vontade de pegar isso aqui, né? Nossa, já tem um ano que saiu, cara. O tempo realmente voa. Eu lembro quando isso aqui estava em pré-venda. Depois a gente segue com Mulher Maravilha, já a Era de Prata. É interessante, cara, porque acabou a Golden Age. Agora vem a Era de Prata. Eu tinha muita curiosidade, né, gente? De continuar com essas histórias aqui. Na verdade, eu nem cheguei a ler a Golden Age. Acabei passando pra frente antes mesmo de ler, infelizmente. Eu acho que eu tinha os dois ou os três primeiros volumes. Agora eu não me lembro. Mas é isso aí. Eu desisti da coleção, né? Porque eu vi que não teria fim. Sai da Era de Ouro. Agora vem a Era de Prata. Depois vem a Era Moderna. A Era Moderna deve ter algumas coisas interessantes. E muita coisa já saiu também. Mas, enfim, quase 700 páginas. Está aqui programado para 14 de dezembro desse ano. Fazendo uma conta rápida aqui, menos 30%, esse material sairia por R$350,00 aproximadamente. Que é o mesmo preço que sairia, nesse momento, a edição absoluta de Monstro do Pântano do Mor. Volume esse que fecha essa série de três volumes em edição absoluta. Muito interessante. Muito legal. Gosto do formato. O pessoal reclama bastante da recolorização e tal. Já tem vídeo aqui no canal. Também falando sobre esse tópico da recolorização. Eu acho que está tudo valendo. Uma hora a de se tomar vergonha na cara e lança aqui a edição absoluta, espero. Nossa, essa capa é linda. Com as cores originais. Aí seria o momento realmente de recomprar esse material. E eu acho que eu teria essa coragem, viu? Investir novamente nessa série mesmo, já tendo ela no formato absoluta, mas com as cores originais. Seria pedir demais isso? Não seria, né? Mas tudo bem. Para mim está valendo. Agora a Batgirl do Burnside me surpreende. Me surpreende porque essa fase é até mesmo mais despretensiosa. Então é a segunda ônibus de Batgirl. Levando em conta que também temos aqui essa fase que é muito legal. da Batgirl pelo selo dos 9,52, da Gayle Simone. Isso aqui vale a pena, viu? Vale a pena demais. Eu gostei muito dessa fase. Cheguei a ter os trade paperbacks, mas não comprei a ônibus. Até cheguei a fazer a pré-venda, mas eu acabei cancelando. Mas enfim, Batman do Snyder, do Capullo, como eu falei, isso aqui sem dúvidas não é nenhuma surpresa. Então eles vão realmente relançar esses materiais no formato ônibus da fase dos 9,52 tranquilamente, né? Porque a DC gosta muito do Scott Snyder e gosta muito mais, muito mais do Batman do que qualquer personagem da editora. Então está tranquilo. Para quem é fã, está bem servido de Batman aí pelos próximos anos. Então 928 páginas. O segundo volume dessa coleção compila Batman 34,52. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Detective Comics número 1000. E a Future's End, né? Não lembro mais a tradução disso aqui no Brasil, mas eu cheguei a acompanhar essa fase também. Não é grande coisa. Agora esse aqui, rapaz, eu já trouxe o volume 1 aqui no canal para um overview. É o Arqueiro Verde do Mike Grell. Fase aí que tinha, sei lá, uns 10, 11 trade paperbacks. E agora a DC finalmente resolveu. E olha que capa linda, cara. Eles resolveram publicar as edições ônibus. Eu garanti o meu aqui para novembro de 2021. São quase 1.500 páginas. Está caro para caramba. Mas eu me lembro que eu comprei o volume 1 mais ou menos a esse preço aqui. Ou estava mais caro que isso. E no final das contas eu acabei pagando, quando foi lançado, cerca de 300 reais o material. Tipo assim. Então não se assuste por esse preço. Isso aqui pode mudar para baixo. Tem essa possibilidade. E essa é uma das vantagens de comprar na pré-venda. porque você garante o menor preço. Então se até novembro aqui, que está a data prevista de lançamento, esse material cair, sei lá, para 700. Se ele cair para 500 reais. Não duvidem. Você ainda vai estar participando dessa promoção. Leve 3, pague 2. E ainda vai ter 30% em cima do valor final. Caso ela baixe aqui. Não é o valor final. É o valor mais baixo que ela ficar até acabar a pré-venda e começar os envios. Então vale muito a pena. Eu acho que vale o risco, sabe? Porque esse material aqui é muito incrível. Vindo aqui embaixo. Já tem... Eu comprei... Nossa, cara. Eu comprei em novembro de 2019. Chegou em setembro. Por volta de setembro de 2020. Então foi quase um ano. E olha só quem voltou, cara. Esse material aqui tem review no canal. E para mim é uma das histórias. Uma das sequências mais incríveis da existência do Superman, sabe? Galera, leiam esse material. Vejam o review que eu fiz desse material aqui no canal. Isso aqui é uma obra-prima. Obra de arte. Cara, não tem uma história ruim disso aqui. Não tem. Material assim, excepcional. Aproveitem que está em estoque. Mas agora que eu estou vendo aqui não é estoque da Amazon, né? Então acho que não voltou... Ah, tem aqui pela Amazon também. Tem aqui pela Amazon. Vamos ver aqui. Ah, tal, tal, tal. Ah, tem aqui na Amazon. Está mais caro, né? Mas R$550 vai sair na faixa aí de R$400 na promoção. Puxado o preço, né? Mas é. É o que tem para hoje. Galera, continuando aqui para quem é fã do Batman. Terra de Ninguém. Esse material saiu pela coleção da Eagle Moss, né? Não tenho certeza. Mas me surpreende de sair desse material. Mas ao mesmo tempo não. Até porque eu acho que vendeu bem a fase da queda do morcego. Formatou ômnibus. E agora... Acho que é sequência, né, gente? Não tenho tanta certeza assim. Mas acho que sim. Que é essa fase de Terra de Ninguém. Não menos Lente. 1.136 páginas para outubro. Continuando. Esse material aqui eu também fiz pré-venda. Junto lá com o arqueiro, né? Está pesado, está caro. Verdade. Absoluta. Concordo. Mas eu fiz a pré-venda torcendo para que quando lançassem, né? Baseado aí nessa vantagem da pré-venda, isso aqui compense no preço, né? Que esse valor do dólar, de repente, abaixa e mais ainda do que tem abaixado nos últimos dias. Lançamento para 12 de outubro, dia das crianças. Mais um material que não acho que é muito bem para crianças. Ou é, né? Não é tão pesado assim, mas é muito legal. Eu li quando saí ainda pela Panini no formato mensal. Mas olha só. 1.648 páginas. É um bitelo, né? Eu não tenho certeza, mas é bem possível que seja todo o run da Liga da Justiça Dark, né? Todas as 40 edições da série que saiu na fase dos Novos 52. Seguindo aqui, também temos o Exterminador dos Novos 52. Fase elogiadíssima, tá? 5 de outubro de 2021. 1.392 páginas. Então é aquilo, né? Aí se publica menos edições Omnibus, mas eles lançam umas edições bem parrudas. Então, olha só. Mais de 50 histórias nesse volume, né? Chegando aí, sei lá, talvez 55. Talvez mais de 60 histórias. Sei lá. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E essa fase é bem elogiada. Eu não cheguei a ler, mas falam bem. Depois, um reprint. Muito bacana. Saiu o reprint disso aqui. Muito pedido. E ao mesmo tempo, tem a edição Absolute aqui, ó. Volume 1. Que caiu um pouquinho, mas muito caro. E tem também o volume 2 do Quarto Mundo aqui do Kirby. Quer ver? Ó. Cara, essas edições são lindas. Lindas, lindas, lindas. É um absurdo assim, né? É um trabalho... Eu tenho a Omnibus, mas eu trocaria facilmente, trocaria tranquilamente por essa edição Absolute aqui do Kirby. Porque é uma obra-prima, a de si realmente tem feito um excelente trabalho. Enfim, nerds. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Boas compras pra vocês. Lembrando que o link do canal, pra você ajudar, tá aí no primeiro comentário fixado. E bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, nerds. Valeu. E bom, eu vou ficando por aqui.